Vem comigo gente, vamos falar com o doutor Fernando, se faz a B tudo sobre cirurgia íntima. Boa tarde, bem-vindo, tudo bom querido? Tudo bem. Doutor Fernando, me conta todas as novidades, sei que a mulherada, que todo mundo tem as curiosidades, as dúvidas, mas pouca gente sabe da cirurgia, né? Exatamente, ninguém, as pessoas às vezes não sabem direito, é muito difundido, mas não sabe ao certo o que se trata, né? E do que se trata? A cirurgia íntima, né, o que a gente fala, é uma cirurgia que visa melhorar a estética da região vaginal, da região da vulva da mulher. E quando e quais os casos que hoje, que mais tem para fazer cirurgia? Então a gente separa, existem vários tipos de procedimentos que a gente pode realizar. Eu separo, eu sempre indico, a gente pode ter dois tipos de indicações para esse tipo de cirurgia. Uma mais funcional e a outra extremamente estética. Então mulheres que têm o mais comum é uma hipertrofia que a gente fala dos pequenos lábios, que causam bastante desconforto, tanto para uso de roupas apertadas e eventualmente esportes, mas também durante uma relação sexual. Então a cirurgia visa exatamente tratar esse tipo de conforto da mulher. Que entra na estética e entra também na saúde, né? Porque hoje tem várias cirurgias também íntimas aí que a gente sabe que aumenta mais a lubrificação da mulher. Você trabalha mais focado só na estética ou também abrangendo a saúde? A gente, nas duas, sempre o tratamento é sempre em conjunto. O tratamento estético externo é realizado cirurgicamente. Estou fazendo até lipo, né? Eu já soube. Lipo, lipo enxertia. O que é lipo enxertia? Lipo enxertia é quando a gente retira gordura de alguma região e introduz, coloca lá e faz uma enxertia dessa gordura. Dá uma moldada, é isso? Você dá uma moldada, você pode dar mais volume, principalmente nos grandes lábios, quando eles são com a idade e vai perdendo essa gordura, vai ficando hipotrófica, vai ficando de menor. A gente pode dar esse volume de volta que propicia um tanto maior beleza como mais funcionalidade. E me diga uma coisa, também soube que estão fazendo agora também com preenchimentos? Além da gordura, com preenchedores? Os dois têm praticamente a mesma função. A vantagem da gordura é que é um preenchimento definitivo e é do próprio organismo da paciente. Um preenchimento que ele é temporário, que é o que é seguro, ela teria que se reaplicar. Então, às vezes, é interessante fazer uma primeira vez para você ter um... fazer, vamos dizer, um teste. E depois, se for satisfatório, fazer uma coisa mais definitiva. É, porque já é um risco, né? Quando é com a sua própria gordura, já é uma coisa natural, né? Exatamente. Não existe risco de rejeição. E como que acontece essa cirurgia? Qual é o tempo? Como que é a recuperação? É uma recuperação relativamente rápida. É uma região bastante sensível. O aconselhável é sempre fazer uma anestesia local com sedação, pelo menos, ou anestesia geral, porque é bastante incômodo. Mas é uma recuperação relativamente tranquila. As pessoas, as mulheres, geralmente ficam em torno de uma semana mais dolorida, pode ficar um pouco roxo e demaciado, inchado. E logo depois, isso já regride rapidamente. Então, é mais a lipo ou também a redução dos grandes lábios, né? A redução. O mais comum, na verdade, seria a redução dos pequenos lábios. Embora tenha outros procedimentos que podem ter associado. Você pode abordar um monte de Vênus, né? O monte pubiano. Pode abordar os grandes lábios. Os pequenos lábios. E até a região do clitóris, em uma grande minoria dos casos, você pode fazer. Cirurgia também? Existem mulheres que têm uma hipertrofia clitoriana, que às vezes o clitóris é um pouquinho maior. e pode ser feita uma redução para esconder e às vezes a pele na região, que é chamado prepúlcio do clitóris, ele pode estar um pouco aumentado, se necessário também uma redução. Essas cirurgias hoje, doutor Fernando, essas cirurgias hoje têm algum apoio? Por exemplo, os planos de saúde cobre ou não? Infelizmente, geralmente não. Porque não é considerada estética? Ainda é considerada. É uma coisa que tem mudado algumas vezes. Essa é saúde, né? Eles ainda não conseguem entender, né? Não entendem. Alguns não entendem. Geralmente, ele não é considerado estética e então não tem cobertura pelos planos. Até quando eles vão entender o que é estético ou não, né? Levi, tem perguntas? Temos sim. Já que ele deu gancho, vamos falar sobre a reconstrução do imen. O que acontece? Muitas vezes, essa cirurgia é efetuada por causa de padrões estéticos ou se tem algum problema que a mulher venha desenvolver. E qual é essa diferença? E quais esses problemas que podem ser desenvolvidos? Não, a reconstrução do imen. O imen é uma membrana que a mulher tem. Se faz isso ainda hoje? É muito difícil. Eu só vi uma pessoa tentando fazer para dar de presente para o marido. Ah, meu Deus. Ô pai. É assim, não tem função. O imen é uma membrana que a mulher possui, que ela é rompida durante a primeira relação sexual. E isso não tem função. Então, realmente, existe uma possibilidade de reconstrução. Mas é extremamente só estético. Mas fazem? Não tem função. Curiosidade? Muito raramente. Eu acho que antigamente fazia-se mais. Para que será? Talvez pela liberdade, graças a Deus, pela liberdade sexual hoje. Será que faziam para casar, para parecer que era virgem? Eu arrisco dizer, não sei. Mas antigamente, eu acho que sim. A gente fazia uma cirurgia para ficar virgem de novo. É o fim dos tempos, né? E, inclusive, agora tem até clareamento da área também. Sim, sim. Existem outros, hoje, tratamentos não somente cirúrgicos. No laser, né? É possível você fazer laser, peeling. O que é muito interessante, porque o laser, ele, na verdade, ele é feito em todo o canal vaginal e ele tem uma função de estimulação de colágeno. É um rejuvenescimento íntimo. Exatamente. Ele vai dar mais tônus na região da vagina, tanto que é perceptível na relação sexual, mas, inclusive, na questão de lubrificação da vagina, que quando a mulher está entrando na menopausa ou vai ficando um pouco mais velha, começa a acontecer já atrofia dessa mucosa. Então, isso combate e trata exatamente isso também. Certo. Diga, Levi. Exatamente. Tem a cirurgia também que ela é indicada no caso de incontinência urinária. Certo. Que aí a pessoa pode ir tanto para um... Até essa ajuda. Exatamente. Para resolver esse problema e esteticamente também ela pode recorrer a essa cirurgia. E como que funciona? Então, são duas coisas separadas. Separadas. É importante a gente frisar que é sempre importante ver a qualificação do profissional que está sendo abordado. A questão estética, que seria a cirurgia íntima, ela é realizada pelo cirurgião plástico e também pelo ginecologista. E a cirurgia de incontinência urinária, que é o que vulgarmente fala a bexiga caída ou outros problemas que podem causar, ela é abordada mais por outras especialidades, como a ginecologia e a uroginecologia. E é basicamente, faz um cinto, como se fosse um suspensório que regride. É o famoso sling, ele regride e traz essa uretra e essa bexiga para a posição normal para a paciente, evitando que ela tenha perda urinária. Mas eu soube, doutor, que também agora com esses tratamentos a laser aí, que é o rejuvenescimento íntimo, que é o estímulo para o colágeno interno, que ela chega a rejuvenescer até 20 anos intimamente, que esse tratamento também está sendo um grande aliado para a incontinência urinária. Exatamente. Infelizmente, eles estão tentando com o SUS para ver se leva para a azeite pub, não está conseguindo. Quando a gente consegue um rejuvenescimento de todo o canal vaginal e todo o assoalho pélvico que a gente fala, toda essa musculatura, inclusive o tratamento para isso tem, possui exercícios típicos que lembram um pouco o pompoarismo, que reforçando esse assoalho pélvico, ele trata a continência urinária. Então, existem respostas diferentes para cada tipo de grau, cada tipo de paciente, mas também eu tenho excelentes resultados e muito promissores, realmente. Certo. Diga, Levi. Vamos lá, a pergunta é a seguinte. Eu sofri um parto a forceps. Levei muitos pontos que vieram abrir e tive que refazer, mas fecharam demais. Sinto muitas dores tendo relações sexuais. Como posso fazer para reconstruir o meu canal vaginal? E primeiramente, o que é forceps que eu não sei? Ah, é aquele aparelho quando o parto dá complicações que coloca o aparelho. Ele parece uma grande colher, na verdade, que ele abraça o polocefálico, a cabeça do bebê e auxilia para a retirada do... É horrível. Assim, é uma prática que cada vez, felizmente, cada vez menos é menos frequente, mas pode ser necessário, não é um erro médico, nem nada. Geralmente, a paciente nesse tipo de problema, primeiro precisa ser avaliada por um médico, um ginecologista seria o mais indicado, porque tem que avaliar todo o exame da vagina, do canal vaginal. Existem possíveis dilatações, tratamentos não cirúrgicos, com dilatações, talvez exercícios, mas quando é muito severo, invariavelmente, ela vai ter que submeter a um procedimento cirúrgico para uma reconstrução. Aí já foi outro erro médico, né? Difícil a gente falar assim... Não, mas deve ser, né? Porque se, coitada, se fez o forceps, fechou tanto que agora ela só sente dor também? É um problema que deve incomodar ela bastante. Bastante, né? E pra você, o que mais te procura, não doutor, as mulheres hoje, na clínica, pra fazer? Na clínica, o que a gente fala, o carro-chefe sempre continua no Brasil e no mundo, acaba sendo lipoaspiração e prótese de mama, é o que mais vem. Procedimentos faciais são muito comuns, como rinopastia e procedimentos que estão em alta, que são não invasivos, como toxina botulínica, preenchimento, lasers. Esses são os principais, mas são uma gama grande. Mas essa parte da estética íntima agora também é muito bacana, né? Sim, e é uma coisa que tem crescido muito, é um avanço, exatamente. Com pilis, inclusive, e isso é uma grande procura também pelas, todas as mulheres. Porque eu acho maravilhoso, porque assim, você tem que cuidar da saúde como um todo, né? Com certeza, o mais importante do que a saúde é a paciente, a mulher, tá bem com o próprio corpo. Sim, autoestima. Autoestima, exatamente. Com certeza. Tá tudo interligado, a cabeça, a saúde, o corpo, tudo, né? Certo, maravilhoso. E onde nós encontramos você? Redes sociais? Isso, eu tenho a rede social, doutor Fernando Frois Filho, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar lá e estão à disposição para tirar qualquer dúvida. Qual é a clínica? A clínica é no Itaim, aqui é Rua Bandeira Paulista, 662, conjunto 84. Obrigada, viu? Volta mais vezes. Parabéns, viu? Obrigado. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show. Libera o som, Didi! Fica comigo, eu vou para o intervalo comercial e a gente volta já com muito mais para você na Tarde Show.